Música Hoje nós vamos meditar sobre São José maior que os apóstolos. São José, ele excede a dignidade dos apóstolos. Estes foram ministros e dispensadores dos mistérios de Deus, vasos da eleição, colunas da fé, mensageiros da palavra divina. Pregaram o evangelho de Cristo, sofreram e lutaram e morreram por Cristo. Enfim, toda a missão deles foi em relação à pessoa de Cristo. Ora, São José, ele foi o dispensador de Jesus nascido, diz Orígenes, ministro da encarnação, diz São João Crisóstomo, O único coadjutor fidelíssimo do grande conselho, escreve São Bernardo, ministro da nossa salvação, lhe chama a igreja no ofício litúrgico. Todos estes títulos são indiscutivelmente mais gloriosos que o do apostolado. O ministério de São José, afirma o cardeal víris, afeta mais de perto a pessoa de Cristo e influi mais diretamente em nossa salvação. É maior São José que todos os mártires e confessores e virgens. Nenhum santo teve como ele privilégios tão singulares e viveu mais unido a Deus e mais abrasado na divina caridade. Pelas relações com Jesus e Maria Santíssima, é o maior dos santos e precede a todos os eleitos no culto que lhe prestamos. E finalmente, o Papa Beato Pio IX proclama o santo patriarca São José padroeiro da Igreja Universal. O patrono é superior aos que patrocina. Evidentemente, vale esta razão por muitas outras. A festa do patrocínio de São José é um argumento litúrgico em favor da primazia de São José entre os santos da Igreja de Deus. Concluamos, pois, com os santos doutores, os teólogos, os melhores autores josefinos. São José é o maior dos santos, maior que João Batista e maior que os apóstolos, maior que todos os eleitos na graça e na glória. Eis a glória de São José, ser maior que os apóstolos. Rezemos a oração do Lembraivo São José. Lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança, venho a vossa presença. A vós, com fervor, me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente. Amém. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto